Um trabalho que vem passando de geração para geração. Estamos hoje aqui em Rio do Campo, Santa Catarina, para conhecer um pouquinho da história da Granja Kilcam. Está no ar o Gente da Nossa Terra. Beton Mix está sempre inovando e evoluindo para entregar o melhor concreto e argamassa para a sua construção. Prezando pela segurança e qualidade dos seus produtos, gerando os melhores resultados para a sua obra. Beton Mix. Telefone 4735451441. O melhor concreto para a sua obra. Os trabalhos aqui na propriedade começam nas primeiras horas da manhã. Por volta das 5h30, Tarcísio e a sua família já começam a tirada do leite. Tem que ter os horários certos, então tem que pegar cedo, aí, por umas 5h30 a gente começa, né, e vai, vai a lida, como a gente diz, até que busca elas do piquete e ajeita as coisas, faz a higienização do restriador. Começa a ordenha em torno das 6h, vai até umas 8h até deixá-las tudo tratadas, tudo de novo, como tem que ser feito o trato depois da ordenha, né. Até umas 8h, 8h e pouco, daí elas vão de volta para o piquete. O trabalho com o gado leiteiro vem de geração em geração, de avô, pai e agora aos filhos. Desde que a gente se conhece de gente, então, já havia a lida do leite do meu avô, meu pai, aí a gente, quando nasceu, vamos dizer, já logo começou a lidar, né, então, na propriedade está já uns 45 anos para mais, até uns 50 anos na propriedade. Mas eu mesmo, assim, já em torno de uns, pegando firme, como se diz, desde os 15 anos ali, junto sempre na propriedade, né. Já é um trabalho que vem de família. Isso, vem passando de geração em geração, né, até contar um pouquinho da história, o terreno mesmo, o avô que desbravou na época, comprou, e aí começou a lida com o leite, né, e o pai depois começou junto, então, pois ele adquiriu o terreno do meu avô e veio passando de geração em geração, né, hoje, tanto que, pois passou para mim, né, eu ajudando sempre, mas depois a gente foi, que comprou do pai, passou para mim, e hoje já estou passando para os filhos que estão aí na lida junto com a gente, né, é junto ainda, mas já estão passando mais para eles já, a propriedade em geral, mas a lida do leite é o forte aí, a que toca mesmo, é a lida do leite, também é alguma coisa de nuvilha, a gente vende vacas e coisa assim, a gente sempre tem bastante disponibilidade, porque a gente cria todas as nuvilhas que nascem, né, recria, então acaba sobrando bastante matriz para estar vendendo, né, então não é a renda extra que vem junto aí, agregando com o leite, né. Hoje a família trabalha com aproximadamente 85 vacas em lactação, ordenhando duas vezes ao dia, e a família se divide nos afazeres da propriedade. A família se torna uma equipe, né, aí às vezes eu com a esposa já estamos aqui na lida do leite, e os dois, o Marcelo e o Gabriel, os filhos já estão no plantio, até hoje eles estão lá plantando o capim sudão, que é para a gente ir organizando o serviço e dar tudo certo, então vamos dizer, aí depois leva elas para o piquete, tem que ver se a água está tudo certo, se o piquete está bom, tem que botar o piquete, tem que roçar, às vezes o dia a dia adubo os piquetes dos capim, planta milho, para depois fazer silage, fazer também a ração com o próprio milho, a gente produz tudo ali e mói ele e faz a ração, então ali é o dia todo e é sábado e domingo, né, claro, a gente tem que tirar o lazer também, às vezes combina com a família, um sai, o outro fica, mas alguém da família tem que estar praticamente todo dia, né, não tem esse de, ah, vai ser feriado, sábado e domingo, isso o produtor de leite tem que amar a profissão, se não amar ele não fica, ele não tem como, se ele amar o que faz, ele fica e se não, ele abandona, vai para outra área, a gente já sabe de muitos amigos que começaram e pararam mais por causa disso, mas a gente, graças a Deus, assim, sempre tem muito em cima por tudo aí, os animais e a família também gosta, a gente vê que os filhos também tomaram gosto por isso, então a gente lida com carinho e estamos, assim, bem felizes com o resultado, porque sempre tem os altos e baixos, mas na média, assim, a gente está contente também com a orientabilidade. Há aproximadamente sete anos, o plantio direto de Capim Sudão e Azevem é realizado aqui na propriedade pelos filhos do Tarsísio, o Marcelo e o Gabriel. Hoje, até a gente está fazendo o plantio do Capim Sudão aí, e plantio direto já faz praticamente sete anos que adotamos essa prática na propriedade, visando em reduzir o custo de produção e, principalmente, na produtividade para melhorar o solo, né, que a gente está vendo que só tem a ganhar o solo final aí. Eu acabei meus estudos no ensino médio, já entrei cursando técnico agrícola e acho que é muito importante, até porque muita gente fala, ah, trabalhar na roça não precisa de estudo, eu acho que é a atividade que mais exige, né, o conhecimento. E também a importância de visitar outras propriedades e trocar ideia, né, isso é de extrema importância para que realmente a agricultura esteja um futuro, porque se a gente não ir de atrás de novas tecnologias e tal, a tendência é se acabar. Então a gente tem que sempre ir de atrás de outras tecnologias para dar continuidade, porque, como já foi comentado, o clima é um desafio muito grande, a gente tem muito ataque de pragas e coisas, então a gente tem que ir de atrás de manejo e coisa para que tenha continuidade e que ainda a atividade seja rentável. Além do leite, a família trabalha com a venda de gado, aproveitando as matrizes da propriedade. A gente começou a vender algumas matrizes ou algumas terneiras e o pessoal também começou a gostar, graças assim ao bom desempenho que a gente tem. Inseminação, então já uns 35 anos atrás já se faz inseminação, e de uns 30 anos para cá cada vez mais forte na genética, acasalamento para fazer melhoramento genético, então só na inseminação. E isso, claro, traz o gado produtivo. Aí assim, contando, vem de boca em boca, graças a Deus, a maioria do pessoal vem de boca em boca, porque leva, fica contente, fala para o amigo, para o vizinho. Claro, a gente também até fez um cartãozinho da propriedade ali, da família Kilcom e tal, da granja, aí distribui às vezes para uns amigos, algum comércio, a gente tem a divulgação às vezes até na própria rádio da Cravio, às vezes outras também pessoas ajudam a divulgar, né, então vai tomando corpo. E hoje, graças a Deus, a gente já vende para Santa Catarina toda, até fora de Santa Catarina, para o Paraná, já foi para o Nordeste, né, então a gente assim está bem contente que está bem divulgado mesmo, sempre que alguém precisa também. A gente sempre tem gado disponível para estar vendendo, de todas as raças, né, que a gente produz aqui. E tem o holandês puro, aí tem o jersey puro, né, aí tem a cruza também do jersey com o holandês, que ficou o jersey holandês, que muitos também gostam, e tem hoje, indo para puro, já o Monte Bilhar, que a gente tem o holandês com o Monte Bilhar, mas foi cruzando, está ficando puro só o Monte Bilhar. Então temos, como tem essa facilidade de manter as raças, por causa da inseminação, né, então com a inseminação tu vai mantendo várias raças puras, então tem para, como a gente brinca, para todos os gostos aí tem, e cada propriedade às vezes se adapta melhor também com uma raça do que a outra. Mas a nossa aqui a gente conseguiu conciliar todas elas, e estamos levando bem, assim, todas as raças. Parcísio, a ideia é continuar até quando pode, e deixar aí o trabalho para os filhos no futuro. Ah, com certeza, né, a gente assim, como estava falando, muito amor, assim, a terra também, principalmente, o cuidado da terra, não só. Tem que cuidar da terra, tem que fazer os cultivos certos, então lidar, principalmente, plantio direto, mais esterco orgânico, diminuir os químicos, é o que a gente está fazendo, para quê? Para cada vez mais deixar o solo melhor, principalmente pensando nos filhos, mas o neto já está aí também, já está na lida, como se diz, do jeito dele, mas então deixar para os filhos, e com certeza depois os filhos deixam para os meus netos, até que a gente, eu e a esposa podemos, a gente vai sempre ajudando, né, e depois, automaticamente, vai passando para eles, e a gente, às vezes, continua na propriedade, mas num ritmo mais leve, vamos dizer assim. Se nós, jovens, não encarar essa atividade, é o fim, né, vai se acabar a agricultura, então, eu acho que é de extrema importância isso. É, já sou pai, e o meu filho já tem cinco anos, e a gente sempre, que pode, né, traz ele junto, aí, em cima do trator, ou coisa assim, né, para ele, ou junto com o gado, estar sempre junto aí, para ver se pega amor pela profissão, e quem sabe, já vai ser a quinta geração, aí, no mesmo, na mesma terra, aí, lutando pelos mesmos princípios. Tchau, tchau.